Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, e tem o seguinte texto. Tenha paciência à sua obra perfeita. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Suportemos. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina. A sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente, talvez entefitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite, generosa, que talhes plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbvices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.